2ª, 26 de junho. Lumiar observa Beni com sol. Clara se emociona durante a exposição de Rafa. Yuri se preocupa com o enjoo de Giga. Lumiar pede para falar com Clara sobre a audiência. Beni se emociona ao ver sua foto com sol na exposição de Rafa. Lumiar sugere que Teo fale com Clara. A Receita Federal faz uma operação nos contêineres de importação e Teo alerta Orfeu. Giga conta para Yuri que mentiu sobre o tempo de sua gravidez. Beni tenta ameaçar Orfeu. Clara discute com Helena por causa de Teo. Lucas se irrita com Stuart. Lumiar pede a Estevão a documentação que comprova a fraude de Beni no exame de DNA. Yuri rompe com Giga. Dora mente para Lumiar. Chega o dia da audiência contra Teo. 3ª, 27 de junho. Janaína pede para Teo deixar a sala de audiência e inicia seu depoimento. Jennifer tenta contatar uma das testemunhas. O médico conversa com Fábio e Dora sobre o tratamento da doença. Lumiar fica abalada com o depoimento de Janaína. Lui se entristece com o estado de Dora. Orfeu manda um de seus capangas subornar os funcionários da Receita Federal. Lumiar tenta desqualificar o depoimento de Sol. Beni solicita o adiamento da audiência. Mas Leni e Lucas se emocionam com a interpretação de Vilma. Beni pensa em chamar Lui como testemunha. Lui consegue realizar um sonho de Dora. Teo presta esclarecimento à Receita Federal. O delegado da Polícia Federal chega ao bar de Orfeu. 4ª, 28 de junho. Orfeu é preso. Clara recebe intimação para depor sobre a investigação de contrabando. Lumiar indica outro advogado para ajudar Teo com o caso da empresa. Stuart questiona Vilma sobre seus prêmios. Teo se declara para Lumiar. Vitinho atrapalha uma tentativa de romance entre Stuart e Vilma. Lumiar convoca Ricardo para defender Teo e Clara. Guiga e Yuri se esforçam para aparecerem bem em uma publicação. Sol pede a ajuda de Vitinho para fazer uma música nova. Vilma fica com ciúmes de Marlene com Stuart. Cate revela seu nome verdadeiro para Rafa. Ricardo vai falar com Orfeu, que ameaça Teo. Lumiar chega ao refúgio e se preocupa com o estado de Dora. Ricardo e Teo conversam sobre Lumiar. Lui revela Lumiar que testemunhará contra Teo. 5ª, 29 de junho. Lumiar discute com Lui. Sol se impressiona com a quantidade de pessoas inscritas em sua aula show. Benny questiona Eduardo sobre seu relacionamento com Jennifer. Vilma decide ajudar Stuart a decorar suas falas. Vitinho percebe que a coleira de brilhantes de Lisa desapareceu. Benny se preocupa ao saber que Neide testemunhará a favor de Teo. Orfeu manda um de seus capangas encontrar o vídeo de Hugo ameaçando Grazi. Dora pede para Lumiar fazer as pazes com Lui. Jennifer e Eduardo cuidam da horta. Sol tem um sonho revelador. Dora pede um show de despedida. Lui ensina Lumiar a tocar violão. Eduardo e Jennifer ficam juntos. Sol encontra a casa para onde Teo a levou quando eram jovens. Lumiar recebe o vídeo de Hugo ameaçando Grazi. 6ª, 30 de junho. Lumiar fica abalada com vidro. Sol não consegue falar com a vizinha da casa, Dona Rosário. Lumiar envia o vídeo para Teo, que se aconselha com Ricardo. Lumiar tenta conversar com Dora sobre Teo. Benny pede para dormir com Sol. Hugo liga para Jennifer. Orfeu ameaça Teo para Ricardo. Sol e Benny levam Janaína para falar com Rosário. Lumiar se recusa a receber ajuda de Lui. Ricardo orienta Teo sobre o vídeo que ele recebeu. Lui dá uma entrevista para Antônio. Teo consegue enganar Lumiar. Benny avisa Lui que ele pode ter prejudicado Sol. Vilma percebe que seu prêmio mais valioso sumiu e comenta com Stuart. Antônio e Erica tentam entrevistar Teo. Lui se prepara para dar seu depoimento. Sábado, 1 de julho. Lumiar destrói as alegações de Lui. Sol tenta convencer Katia a testemunhar contra Teo. Orfeu liga para Ricardo. Rafa cuida de Katia. Ricardo gosta de saber que Jennifer está apoiando Benny na audiência contra Teo. Benny inicia seu interrogatório com Rosário, mas Lumiar desqualifica o depoimento da senhora. Benny recebe o vídeo de Grazi. Jennifer reconhece a voz de Hugo no vídeo. Benny decide mostrar o vídeo que recebeu para Lumiar. Jennifer afirma Sol que não perdoará Hugo. Lui reclama de Lumiar para Vitinho. Lumiar ameaça Antônio. Benny mostra o vídeo para Lumiar, que se surpreende com a confirmação da existência de Grazi.